Olá pessoal, aqui é o Onassis Rocha, diretor médico da clínica do olho. Neste vídeo eu vou compartilhar com você a técnica que eu tenho feito de combinação entre iridotomia e iridoplastia. Eu uso o YAG laser combinado ao laser amarelo. Então, neste primeiro caso, é o vídeo de uma paciente de 42 anos, que inclusive eu acompanho essa paciente há cerca de 3 anos, e observei que a câmara periférica, a câmara anterior periférica, foi se estreitando. Então, neste exame aqui, a gente observa já a paciente tratada de iridotomia com iridoplastia. Então, nós observamos o corte aqui, observamos a pupila dilatada, condição de baixa luz que a gente utiliza usualmente na sala do OCT, e aqui no olho direito nós observamos a córnea e a íris. Então, existe um bom espaço entre as duas estruturas e a gente pode observar esta abertura mesmo com a condição de baixa luz. Quando nós comparamos com a imagem do mesmo olho desta paciente, aqui o olho direito da paciente no ano passado, nós observamos o quanto nós conseguimos abrir este ângulo com o laser combinado de iridotomia com iridoplastia. A gente vai ver agora a imagem do outro olho, a imagem estática, olho esquerdo, e aqui a gente pode perceber o formato de uma íris em platô. E nós percebemos a proximidade que existe entre a íris e a córnea. E agora, a câmera já foi reposicionada para o outro olho, Fernanda, que trabalha conosco, já fez isso daqui, mas a gente está vendo o lado nasal do olho esquerdo nessa imagem. Mais adiante, para a gente perceber o mesmo corte, a gente vai variar aqui, a gente vai passar essa imagem para o outro lado, para o lado temporal. A gente já está fazendo isso daqui. A gente observa a dilatação da pupila, como está bem dilatada, com a paciente sob baixa luz. E nós observamos aqui como se comporta esse ângulo nesta condição. Então, a gente observa esta abertura do ângulo. E nós desenvolvemos essa, esse tipo de avaliação mais cinética, em parceria com o Ricardo Leite. Esta é a avaliação que nós temos feito em muitos pacientes que têm glaucoma. Inclusive, tem aqueles pacientes que a gente não sabe exatamente por que que ele está evoluindo. E quando nós fazemos essa avaliação cinética, nós percebemos que quando ele está sob baixa luz, existe uma tendência à oclusão angular. Este vídeo que eu vou mostrar agora é o vídeo, é o primeiro vídeo que a gente fez com essa mentalidade. A gente capturou a imagem aqui sob baixa luz. É um vídeo que a gente fez com o celular. E quando a gente joga a luz, olha o que acontece com o ângulo aqui. É um paciente que ainda não foi tratado. Esse paciente, nesse momento, na verdade, eu já fiz o tratamento dele, mas a gente vai gerar o vídeo em seguida, para a gente poder ilustrar e poder ver essas duas situações, o antes e o depois, já no formato dinâmico. Então, nós estamos desenvolvendo, tecnicamente, essas imagens. Esta é uma imagem, essas imagens foram capturadas com o celular mesmo. E nos próximos vídeos, nós vamos mostrar essas imagens de outros pacientes também, de uma forma mais trabalhada, com equipamento melhor. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa técnica, se inscreva no canal. Você vai assistir essa série, bem como outras séries também. Um grande abraço e até a próxima.